Como é que estamos família? Temos aqui mais um vídeo de transferências para o canal hoje especialmente do Sporting, já há algum tempo tinha dito que ia trazer este vídeo e aqui está, tal como prometido, já fizemos do Porto, já fizemos do Benfica e vocês estavam todos ansiosos aí para eu trazer do Sporting e aqui está então o vídeo de transferências do Sporting vocês aí deixem o vosso feedback, preciso saber se vocês estão a gostar destes vídeos de transferências portanto deixem o vosso feedback, comentem a vossa opinião nos comentários eu dou a minha opinião ao longo do vídeo, meto também uma probabilidade e vocês também deem a vossa opinião, subscrevam para não perder nenhum conteúdo aqui no canal vocês ao estarem inscritos vão estar atualizados tudo o que se passa no mundo do futebol e tudo o que se passa no mercado de transferências amanhã e depois de amanhã vai ter vídeo novo está agora a ver vídeo todos os dias, já tem vídeo amanhã e depois de amanhã também já tem vídeo preparado sábado e domingo vamos ter transferências também, portanto já subscrevam e não percam nenhum conteúdo vamos então iniciar aqui com as transferências do Sporting Clube que está aí no primeiro lugar do campeonato português vamos começar com os rumores e depois iremos partir para as transferências confirmadas, sigam Borja lateral esquerdo foi contratado em janeiro de 2019 por 3.1 milhões pode estar agora de saída da equipa leonina jogador que perdeu o espaço esta temporada, na temporada passada fez muito mais jogos ele ainda tem sido aí a opção em alguns jogos porém o Sporting está em busca de contratar mais um lateral esquerdo que eu já vou falar neste vídeo portanto com a contratação desse jogador Borja ainda vai perder mais espaço e o Sporting já está então a pensar em vendê-lo existe aí uma equipa que está muito interessada na sua contratação que é o Toluca Clube Mexicano, um dos melhores clubes do México, portanto seria um bom destino para ele o valor irá ser ali por volta dos 3 milhões que é o seu valor do mercado e também o valor mais ou menos que ele foi contratado para o Sporting acho que o Sporting também não quer ficar tão no prejuízo portanto acredito que esta venda seja ali por volta dos 3 milhões vamos então ver como é que vai acontecer o técnico que é o Cristano tem lá do Toluca está mesmo muito interessado portanto realmente acredito que esta transferência possa acontecer e aí está o lateral esquerdo que eu tinha falado para vocês que o Sporting está interessado que é então o Mateus Reis, defesa esquerda então do Rio Ave que está aí a terminar o seu contrato e ele já está à procura do novo clube e o Sporting, um dos melhores clubes do Portugal o clube que neste momento está em primeiro lugar está então interessado na contratação deste lateral esquerdo o Mateus Reis brasileiro que também já jogou no Bahia, que já jogou no São Paulo e que está aí estas últimas temporadas a jogar no Rio Ave defesa esquerda de 25 anos, muito bom no apoio defensivo também muito bom no apoio ofensivo é um defesa esquerda bastante completo e seria sem dúvida uma grande contratação é mesmo muito provável que esta transferência aconteça ainda por cima tem ali boas relações do Sporting com o Rio Ave e como em princípio a jogadora vem mesmo em Janeiro pode ser que o Sporting ofereça ali um jogador o Lumor, estão a ver assim como compensação pelos pelo menos terem um lateral esquerdo é bem provável que isso aconteça vão ser Sportingistas o que acham aqui deste possível reforço Mateus Reis para a equipa do Sporting acham que seria um bom reforço ou não? Nuno Mendes, mais um defesa esquerda já estamos aqui a começar a falar de várias defesas esquerdas mas pronto, jogador que tem sido titular na equipa do Sporting 18 anos uma grande surpresa esta temporada ninguém estava à espera que ele fosse assumir a sua titularidade ele esteve a ilusionar durante um tempo mas já regressou e já regressou à titularidade jogador sem dúvida com um enorme potencial acho que é tipo de defesas esquerdas com mais potencial no futebol mundial ele é mesmo muito craque e o Real Madrid e o Ayser Milan já estão interessados aí os grandes colossos da Europa Milan em primeiro lugar neste momento no campeonato italiano e o Real Madrid, pronto, toda a gente sabe o que é o Real Madrid o maior vencedor da Liga dos Campeões portanto, há duas grandes equipas que estão interessadas na contratação deste português Nuno Mendes, somente 18 anos ele que renovou aí há pouco tempo o contrato com o Sporting até 2025 tendo sido blindado com uma cláusula de 70 milhões portanto, é difícil dizer em que valores é que pode rondar esta possível venda do Sporting porque ele tem um valor de mercado de 12 milhões e também tem a sua cláusula de 70 milhões mas como não foi feita ainda nenhuma oferta, estou a ver não posso meter aí nenhum valor concreto somente interesse do Real Madrid e do Milan eles têm dado atento aos jogos do Sporting têm entrado se calhar ali em contactos mas ainda não foi feita nenhuma proposta concreta portanto, os valores que eu posso meter é entre os 12 e os 70 milhões lá em Espanha dizem que é ele Nuno Mendes, o grande sucessor do Marcel mas será mesmo que vai ser o Sporting continua louco para a contratação do Paulinho avançado do Braga que até mesmo esta temporada estreou-se a jogar pela Seleção Nacional tendo até marcado um golo portanto, sem dúvida este jogador de temporada para temporada tem evoluído mais e o Sporting está aí louco na sua contratação eles estão à procura de contratar um avançado o Sporting não agrada a equipa leonina e o Paulinho é querido que irá agradar porque o Paulinho é sem dúvida um grande avançado dos melhores marcadores aí do campeonato da temporada passada e também sem dúvida um dos jogadores mais importantes do Braga o Sporting até mesmo já fez uma proposta para o Paulinho foi oferecer o 8 milhões mais o Thiago Llori, defesa central e também o Rafael Camacho exatamente, esta foi a proposta que o Sporting fez ao Braga da título definitivo, o Llori e o Camacho mais 8 milhões uma proposta assim, acho que bem complicada de recusar são dois bons jogadores e mais 8 milhões proposta bastante interessante, bastante cativante mas não sei o que é que os responsáveis do Braga vão dizer acerca disto quero muito saber a resposta e acredito que aí que nos próximos dias já vamos saber o que é que vai acontecer Pedro Gonçalves no radar do Manchester United exatamente foi mesmo isso que vocês ouviram é o novo Bruno Fernandes, né? jogador que também está a destruir esta temporada e ele já fez 11 goles em 13 jogos o Manchester United está aí muito próximo de ficar sem o Pogba o Pogba já admitiu que quer sair da equipa e também já tem aparecido em grandes clubes interessados nele como as Juventus, por exemplo portanto, como eles vão ficar sem o médio já estão à procura de um novo médio e o Pedro Gonçalves pode ser então uma excelente alternativa para a saída do Paulo Pogba ele que foi contratado ao Famalicão e tem contrato até 2025 eu acho que seria demasiado repentino esta venda aqui do Pedro Gonçalves para o Manchester não me acredito muito, vai acontecer, né? mas seria bastante interessante se calhar se ele continuar com estes jogos que têm feito se continuar também a marcar os golos que têm marcado pode ser que realmente aconteça agora neste mercado de invernos acho bastante complicado acontecer, estão a ver? e eu acho que isso também é possível talvez no mercado de verão pode ser possível mas a verdade é que também o Manchester United está mesmo de olho nele e com certeza vai estar bastante atento aos jogos do Sport e bastante atento ao desempenho do Pedro Gonçalves Gonzalo Plata sem muito espaço na equipa do Ruben Amorim pode ser agora emprestado ao Cadiz a equipa espanhola que está então interessada ainda jovem por mais de 20 anos Equatoriana e este jogador que esta temporada fez somente 8 jogos tendo sido a maior parte deles como suplente utilizado portanto sem dúvida que está sem espaço na equipa leonina então acho que o melhor para ele sairia sem dúvida o seu empréstimo mas o empréstimo vai ser sem a opção de compra porque a Sade Leonina acredita mesmo que é um jogador com enorme talento e não quer arriscar vendê-lo agora de forma definitiva na Macedónia disse que Ritopsi vai ser anunciado como reforço do Braga aí nos próximos dias jogador que tem jogado aí mais pela equipa B do que pela equipa A perdeu completamente o lugar de titular para o Porro lateral direito espanhol que até diz que vai ser convocado pela seleção espanhola uma surpresa bastante grande mas pronto eu realmente não estava nada à espera estão a ver tipo ok já era meio expectável que ele saísse mas não estava à espera que fosse para o Braga e não por cima tipo assim do nada estão a ver mas já na Macedónia disse que vai ser mesmo oficializado nos próximos dias o valor acredito que seja ali por volta dos 3.5 milhões que é então o seu valor de mercado e vai lá vamos então aguardar para os próximos dias para ver se realmente vai ser oficializado ou não Roman Yarińsuk acho que é assim que se diz avançado 25 anos mais um avançado que o Sporting está interessado já falamos então do Paulinho do Braga e também temos este jogador aqui ucraniano com certeza vai ser um destes dois jogadores que o Sporting vai contratar porque querem realmente mesmo contratar um avançado por lá não satisfaz a Sade Leonina portanto eles querem mesmo contratar um avançado e este pode ser mais um reforço então para a equipa de Ruben Amorim jogador que esta temporada já fez 10 golos em 19 jogos pela equipa belga do Guentes ele que tem contrato até junho de 2023 tendo um valor de mercado de 11 milhões o gajo tem um valor de mercado bastante alto mas acredito que o Sporting vai conseguir baixar ali o preço tipo sei lá para uns 5 milhões porque não vão pagar com certeza 11 milhões por um jogador quanto mais um jogador que joga no Guente tudo bem que é um jogador bom de qualidade mas não acredito que o Sporting vai pagar todo esse valor mas a verdade é que sim ele tem um valor de mercado de 11 milhões pessoal que o conhece pessoal que tem conhecimento das capacidades deste jogador acham que seria um bom reforço entre ele ou o Paulinho qual seria o melhor? já então falamos rumores vamos agora então partir para as transferências confirmadas por acaso ainda não deixaste o feedback já sabes, deixem o teu feedback é muito importante eu saber se vocês estão a gostar destes vídeos ou não e é isso também comentem a vossa opinião vamos então partir agora para as transferências confirmadas sigam e a primeira transferência confirmada foi então o empréstimo do defesa central de 24 anos Ivanildo Fernandes jogador que não era a opção para a equipa do Sporting já algumas temporadas se não é estão a ver ele chegou a ser emprestado ao Moreirense em 2018 também foi emprestado ao Trazon Sport ao Riza Sport ambos da Turquia mas agora vai ser então emprestado a um clube espanhol ao Almaria empréstimo com a opção de cobre de 3 milhões defesa central de 24 anos que era uma grande promessa porém acabou por não vingar na equipa do Sporting pode ser que agora o Almaria nesta equipa espanhola consiga vingar e então depois o clube espanhol pagar 3 milhões para tê-lo na sua equipa de forma definitiva Sporting acaba de pagar mais 4.5 milhões para o Tabata jogador que já tinha sido contratado no mercado de verão porém o Portimonense tinha aposta de 90% de uma futura venda e agora o Sporting pagou mais 4.5 milhões para que esses 90% passem a 50% estão a ver realmente o Sporting tem gostado bastante do desempenho deste jovem brasileiro que é internacional sub-23 pela seleção brasileira ele que foi aposta diante o Passos Ferreira tendo marcado um gol e também contra o Mafra tendo marcado outro gol portanto as apostas nele foram muito boas ele tem contribuído muito bem para a equipa do Sporting tem feito realmente bons jogos e acho que foi realmente bem pensado e bem efetuada esta proposta do Sporting o Sporting antes tinha pago 500 mil estão a ver para ficar com 100% do passe mas 90% de uma futura venda para o Portimonense agora vai ter somente posse de 50% ou seja está dividido ali entre o Portimonense e o Sporting numa futura venda ou seja no total o Sporting já pagou cerca de 5 milhões para a contratação do Tabata mas é isto família foi então este o vídeo de transferências do Sporting já sabem se gostarem deixem o vosso feedback deixem também a vossa opinião Sportingistas e não só o que é que acharam acerca destes rumores e transferências confirmadas a vossa opinião é mesmo muito importante não se esqueçam de subscrever o canal que amanhã tem vídeo novo depois de amanhã também e fim de semana vai ser transferências portanto e a Avamela subscrevam o canal para estarem atualizados tudo o que se passa no mundo do futebol e também para estarem atualizados tudo o que se passa no mercado de transferências mas é isto então o próximo vídeo é para arrebentar por enquanto estamos aí e aí